E olha turma, em Prudente, o diretor comercial do Grupo Estrela, Pedro Nicolucci, de 41 anos, morreu em decorrência da Covid. Ele estava internado há um mês em um hospital particular da cidade. O diagnóstico tinha sido confirmado quatro dias após o empresário ter apresentado os sintomas. Nicolucci deixa a esposa e um filho de oito anos. Para quem não sabe, o Grupo Estrela tem uma rede de supermercados com unidades em Prudente, Álvares Machado e Regente Feijó. São dez unidades e a maior rede de supermercados de Prudente e que inclusive fez uma expansão recente para a Zona Norte. O corpo do empresário será enterrado hoje em Regente Feijó. É a segunda morte de lideranças do setor supermercadista na região. Recentemente também tivemos a morte do representante da rede Rondon de supermercados em Arassatuba. Então agora mais um caso envolvendo morte de empresários com Covid na região.